Boa tarde Bahia, boa tarde Brasil, todo mundo dentro de casa nessa quarentena, vamos se cuidar galera porque o corona não é brincadeira, o coronavírus mata e é importante que se for sair de casa minha gente, usem a máscara, usem a máscara porque a máscara dá proteção para todo mundo e é de fundamental importância, hoje nós vamos bater um papo com o nosso amigo, colega deputado federal Carlos Aratini, ele já está aqui, já nos chamou e já já vamos poder conversar um pouco com esse grande deputado federal que orgulha o PT, que orgulha a luta do povo organizado no nosso país. Boa tarde deputado Zaratini, é uma alegria imensa tê-lo aqui no nosso programa e queria dizer da nossa alegria e da nossa satisfação de tê-lo aqui, aqui nesse dentro de prosa, nós estamos fazendo aqui deputado diariamente esse bate-papo com diversas lideranças, levando informação, debates, para que a nossa quarentena possa ser mais tranquila e aí queria inicialmente lhe abraçar a palavra deputado, lhe perguntando inicialmente como é que está aí o corona em São Paulo, como é que o paulistano está vivenciando essa guerra e como é que está a postura aí do governador de São Paulo, deputado Zaratini? Bom, primeiro, boa tarde Jacob, boa tarde a todo o pessoal que está nos ouvindo aí hoje, é uma satisfação a gente poder participar aí dessa transmissão, uma alegria muito grande está em contato aí com a Bahia, isso é muito importante para nós aqui e aqui, rapaz, aqui o negócio é terrível, porque São Paulo, vamos dizer assim, é a cidade que tem a maior incidência de infecção em todo o país e é a cidade onde já morreu o maior número de pessoas, então isso é muito preocupante, por outro lado é uma cidade que tem uma estrutura melhor, então por exemplo, você vê Manaus, Belém, cidades onde aumentou muito o número de pessoas infectadas, a falta de estrutura hospitalar levou à morte de muitas pessoas que se tivesse algum atendimento provavelmente teriam sobrevivido, aqui em São Paulo nós ainda temos um fôlego maior, mas o fato e o que preocupa é que a tendência aqui das pessoas abandonarem a quarentena, e isso está levando a um aumento das infecções e consequentemente pode levar a um aumento de número de mortes, então para você ter uma ideia, se fala aqui em chegar até mil mortes por dia na cidade de São Paulo, então é uma coisa muito preocupante, a gente tem falado muito com as pessoas para tomar mais cuidado, para ficar em casa, para quando sair usar máscara e a partir de terça-feira a prefeitura de São Paulo vai decretar vários bloqueios de avenidas, avenidas importantes aqui em São Paulo, que são acesso de uma região para outra, para tentar diminuir essa circulação que está em demasia aqui em São Paulo, né? Então a gente está muito preocupado porque o que pode acontecer aqui nos próximos 15, 20 dias é muito grave, viu, Jacó? Muito grave. Ô, Zanatini, me diga uma coisa, os estudos dizem exatamente da importância do isolamento social para abater a curva de crescimento do corona e os estudiosos nos mostram isso, inclusive com referência em outros países do mundo, que os países que a partir do momento que começaram a fazer o isolamento social, a curva de crescimento do corona, ele diminuiu e isso são fatos provados, mas eu queria lhe perguntar como é que está o governo do Estado aí nessa atuação, nesse enfrentamento ao corona, Zanatini? Olha, nós temos aqui uma... Primeiro, o governo do Estado aqui, o Dória, né, que é do PSDB, que foi um apoiador do Bolsonaro aí nas eleições presidenciais, acabou rompendo com ele, né? Na verdade, ele também quer ser candidato a presidente e existem motivos políticos para esse rompimento, mas também o fato é que ele defendeu manter a quarentena, ele vem batalhando para manter a quarentena, né, contrariamente ao Bolsonaro. Mas, por outro lado, a política do governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo, que também é do PSDB, são políticas que eles estão cuidando só da saúde e não estão cuidando, por exemplo, da assistência social. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo podia ter... O PT aprovou aqui uma liberação de fundos, vários fundos que a Prefeitura tem, para utilizar no combate ao coronavírus. Eles estão gastando uma parte desse dinheiro para a saúde. Mas o que a gente queria? Que, por exemplo, aqui comprassem um milhão de cestas vezes, distribuíssem em larga escala para a população. A gente queria que o governo do Estado comprasse a produção dos pequenos agricultores aqui em torno da capital, que estão jogando fora mais de 40, 50 mil toneladas por... Mil não, 50... É, 50 mil toneladas por semana de produtos que estão se perdendo, porque não tem consumo. Então, o governo poderia estar comprando toda essa produção e distribuindo para a população. Mas não estão fazendo isso. Eles só estão se preocupando com a saúde, que é importante, mas não estão se preocupando com esse outro aspecto, que é garantir para as pessoas as condições de ficarem em casa. É, com certeza. Gente, eu queria pedir a todos vocês que estão nos acompanhando, agradecer a presença. Muitas pessoas estão entrando, inclusive de São Paulo. Agradecer a presença de vocês nesse nosso bate-papo. E queria pedir que todos vocês acompanhem as nossas redes sociais, tanto a minha quanto o deputado federal Carlos Zaratini. Esse aí é estourado, mas é importante que vocês possam seguir as nossas redes, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o Twitter, o YouTube. É importante que vocês nos acompanhem, porque dessa forma vocês vão saber de perto o que é que nós estamos fazendo nessa quarentena e o que é que os nossos mandatos estão construindo em defesa daqueles e daquelas que mais precisam no nosso país. Mas, deputado, me diga uma coisa. E em Brasília? Como é que está em Brasília? Vocês lá têm que enfrentar todos os dias esse desgoverno irresponsável que chama Jair Bolsonaro. Conta aí para nós, deputado. Olha, realmente é um camarada que foi eleito que não tem a menor condição de liderar o país, de governar o país. E não é só ele, não. É o governo inteiro. É um governo muito ruim. A começar desse Paulo Guedes, que é um cara que só pensa no mercado financeiro, só pensa nos bancos. Depois você tem outros ministros lá, como o da educação, esse agora da saúde, que é um cara que não sabe nem o que está fazendo lá. A Damares. É gente assim que não tem menor condição de estar no governo do Brasil. Então nós precisamos afastar esses caras. E é por isso que nós estamos defendendo aí o fora Bolsonaro. Mas não é só fora Bolsonaro. É fora o governo inteiro. Inclusive o Mourão. Porque o que a gente quer propor também, e vai propor junto com o fora Bolsonaro, é a aprovação de uma emenda constitucional que já está em andamento lá, foi feita pelo Miro Teixeira, que prevê que se o presidente, o governador ou o prefeito forem impedidos de governar por vários motivos, não só por impeachment, por doença, por morte, antes de completar três anos de governo. Então, se acontecer isso, se convocam novas eleições. E aí, então, o povo escolhe quem é que vai completar aquele mandato. Então a gente quer não só o afastamento dele, como também a gente quer a aprovação dessa emenda constitucional para possibilitar que a gente faça novas eleições. Novas eleições para que o Brasil possa repensar o que quer fazer para frente, e a gente possa ter eleições livres. Inclusive, vamos lutar muito para que Lula possa ser candidato. Isso nós não vamos deixar de lutar. Agora, o embate é muito difícil, Jacob, porque é um governo ruim de serviço. Agora, o que está acontecendo? E é isso que as pessoas têm que se ligar. Ele mudou o discurso. Aquele discurso que ele era contra a velha política acabou. Acabou, acabou. Ele botou para fora o Sérgio Moro, que era também um possível candidato para disputar com ele em 2022. Expurgou o Sérgio Moro. O Sérgio Moro disse que vai botar provas aí daquilo que ele falou, que ele não é mentiroso. Fez um depoimento, que eu ainda não sei o resultado, lá na Polícia Federal hoje. E eu sou daqueles que eu não torço nem para o Bolsonaro nem para o Moro. Eu torço para a briga. Eu quero torcer para a briga continuar. Mas aí, o que o Bolsonaro está fazendo? Está fazendo uma aliança com uma parte do Centrão, para criar uma base parlamentar. Então, o que ele vai fazer agora? Distribuir cargos. Cargos para caras, inclusive, que estão muito encalacrados juridicamente. Ele vai possibilitar que esse povo entre no governo e possa ter acesso a toda a máquina do governo. Então, tudo aquilo que ele falou na campanha eleitoral já era, entende? Já não tem mais nenhum significado. Ele abandonou praticamente tudo o que ele falou. Vamos ver como é que o povo vai reagir. E vamos ver como é que o povo vai reagir em relação à crise econômica, que está cada vez mais perigosa e vai todo mundo sentir. Jorge, já aumentou em um milhão o número de desempregados nesses primeiros meses, primeiro mês aí de pandemia, né? Imagino essa situação. Quer dizer, é o Roberto Jefferson voltando, é o Valdemar voltando. Quer dizer, aqueles e aquelas que eles tanto criticou e disse que é a nova política que queria distância desse governo e prometeu um outro governo, agora voltou atrás e foi uma enganação total para o seu povo. Imagino os eleitores do Bolsonaro, o que é que não deve estar agora? Deve estar de cabeça quente, ter que tolerar o Roberto Jefferson, o Valdemar e tantos outros aí que estão implicados. Na própria Lava Jato, é uma hipocrisia sem limite, não é não, deputado? Exatamente, é. Aí, olha, aquela história, vale tudo para ganhar a eleição e depois esqueçam do que eu falei. Aquela famosa frase do Fernando Henrique, né? Esqueçam do que eu falei. Já nós do PT, a gente briga para continuar cumprindo aquilo que a gente sempre defendeu, que é um governo que seja democrático, popular, que se preocupe com a população mais pobre, que se preocupe com o desenvolvimento do país. Agora mesmo a indústria brasileira está praticamente acabada. Você vê esse problema dos respiradores. É um equipamento simples, Jacó. Simples, não é nenhuma coisa sofisticada. Nós não temos uma fábrica de respirador aqui no Brasil capaz de produzir. As máscaras... Porra, cadê a indústria têxtil? Era para estar produzindo milhões e milhões de máscaras, não estão produzindo. Aí fica a Rede Globo falando, não, faça você mesmo, faça em casa a sua máscara. Por quê? Porque não tem produção sequer de máscara. Então, o Brasil precisa retomar o desenvolvimento econômico, a indústria, a indústria petroquímica. Aí, na Bahia, vocês têm uma petroquímica forte, tem que ser retomada. A gente tem que fazer o país crescer de novo e distribuir renda. Que o pobre tenha acesso à renda, aos benefícios do desenvolvimento. É isso que a gente quer no país. E democracia. O direito das pessoas falarem o que quiserem, se manifestarem, se organizarem. Então, isso aí é o que eles estão fazendo. Estão tentando tolher as universidades, estão tentando tolher a imprensa. O Bolsonaro, todo dia, ataca a imprensa. Certo? Ataque a imprensa, mas não é ataque só que ele fala, não. Ele cortou verbas, cortou muito dinheiro da Rede Globo, cortou dinheiro da Folha de São Paulo. Quando a gente estava no governo, Jacó, o Tribunal de Contas queria que o governo desse a mesma proporção de audiência, desce na proporção de verba. Então, por exemplo, se a Rede Globo tem 40% de audiência, ela tinha que ficar com 40% da verba. O Tribunal de Contas fiscalizava todo dia. Agora, não. Ele aumentou a verba da Record, aumentou a verba da SBT, reduziu da Globo. E cadê o Tribunal de Contas? Cadê eles? Não falam nada. Exatamente. Ô, Zaratini, deputado, inclusive eu queria, mais uma vez, pedir a todo mundo, hein, galera? Acompanhe as nossas redes sociais, tanto a minha quanto o deputado Zaratini. O nosso Instagram, o Facebook, o YouTube, o Twitter. É importante para vocês acompanharem o que nós estamos fazendo. Deputado, nós estávamos falando também, há pouco atrás, e você falou, Vossa Excelência falou, da questão da proteção social. Pode ser excelente, Pô, pelo amor de Deus. Tudo bem, amigo. Falamos, neste instante, da proteção social, que tem muito investimento na saúde e não tem na proteção social. Aqui na Bahia, o governador Rui Costa e nós aprovamos na Assembleia projetos de lei para pagar a conta de energia dos baianos de baixa renda por três meses, a conta de água. Está se distribuindo o vale alimentação para todos os alunos da rede pública. E a gente viu que o governo federal, e é ele que tem os recursos e compete a ele fazer um programa amplo de proteção social, ele propôs inicialmente o auxílio de R$ 200, e aí o PT, os deputados, o Congresso, conseguiu levar isso para R$ 600, e tem casos de até para R$ 1.200. Como é que foi esse processo aí na Câmara e no Congresso, desse aumento do valor da ajuda para a proteção social, para que as famílias efetivamente fiquem em casa, deputado? Olha, teve uma parcela muito grande dos deputados que mudaram várias das suas opiniões, né? Começaram a entender que se o governo, se o Estado não colocar recursos, não se resolve um problema de uma crise como essa. Ou seja, se você não tiver o Sistema Único de Saúde funcionando, você não combate essa pandemia. Imagina você se não tivesse o Sistema Único, o número de mortes que nós já teríamos chegado. Segundo lugar, você precisa que o Estado, que eu digo o governo, entre com recursos para sustentar a economia. Não tem jeito, as pessoas têm que ficar paradas, não tem produção. Então, se você está parado em casa e não está produzindo, você tem que ter um apoio, você tem que ter recursos, receber um salário, receber uma bolsa, receber uma cesta básica, que garanta você poder fazer essa parada. Então, uma parte do Congresso, além da oposição, entendeu isso. Então, nós conseguimos aprovar, a despeito de que o Bolsonaro e o Paulo Guedes, é bom lembrar isso, o Paulo Guedes, é uma mente do mal, ele também não queria que aprovasse esse projeto. Mas nós conseguimos, passamos lá, dessa vez nós passamos o trator e conseguimos votar esses 600 reais, que como você falou, pode chegar até 1.200 reais, no caso de uma família que duas pessoas recebam, ou de uma mãe que seja sozinha, que não tenha o seu companheiro mais, ou que não tenha tido companheiro, ela pode também receber 1.200 reais. Então, é uma coisa que é um avanço. Em algumas áreas do país, onde as pessoas recebiam Bolsa Família de 150, 200 reais, foi até uma melhora de renda. E isso é importante também, certo? Então, é um avanço, a gente tem que colocar e dizer claramente quem é que conquistou esse recurso. Foi o PT liderando a oposição e liderando o Congresso como um todo. Tá certo. Gente, um ótimo papo, boas informações. Eu queria te agradecer imensamente por essa disposição. Muito obrigado, deputado. Isso é importante para o nosso mandato e para o nosso povo fazer esse intercâmbio e ter lideranças do seu calibre, dialogando com o nosso deputado aqui, o Sebo Nas Canelas. Mas eu queria lhe perguntar outra coisa. Voltando para as eleições municipais. Aqui na Bahia, nós já definimos o nosso nome, que nós vamos ter a Denise Santiago, uma mulher negra, da periferia, que vai ser a nossa pré... E é a nossa pré-candidata a prefeito do município de Salvador. E eu queria perguntar a você como é que está aí em São Paulo, se já tem alguma definição. Queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso. E perguntar alguma coisa também que você acha interessante, como foi aqui na Bahia. Fique à vontade. Ô, Jacó, você sabe, né? E não sei se todo mundo que está ouvindo sabe, mas eu sou pré-candidato a prefeito aqui da cidade de São Paulo. Aqui nós temos sete pré-candidatos. E abrimos um processo de prévias, né? Começou esse processo os debates em janeiro, atravessamos fevereiro e começamos a entrar em março e tivemos que parar os debates. E a prévia, que ia ser no 22 de março, foi cancelada. Isso não poderia ter acontecido, porque a prévia teria que ter sido adiada. Mas o diretório municipal passou por cima do regimento interno do PT e cancelou as prévias. E agora, o que nós estamos lutando? Para que as prévias sejam feitas pela internet, certo? Isso é perfeitamente possível. Nós temos aqui 178 mil filiados. Na última eleição do PT, votaram só 18 mil, 10%. E nós achamos que dá para aumentar esse número. E se a gente fizer isso através do sistema eletrônico, da internet, é perfeitamente tranquilo fazer isso. Mas o diretório municipal tem uma maioria, tem um candidato lá que quer, que é o candidato da maioria, aprovou não fazer essa prévia pela internet. Eles queriam fazer só que os membros do diretório municipal, 36 membros foram aprovados no diretório nacional, só seria escolhido pelos 46. E agora eles ampliaram, o diretório nacional autorizou, ampliar para os membros dos diretórios zonais. Então, de 46, passou para um colégio eleitoral de 615 membros. Bom, nós não estamos contentes com isso. A gente acha que foi um avanço, mas não estamos contentes. Porque a gente queria que 18 mil, 20 mil, 25 mil pessoas votassem para escolher o candidato. Porque, veem bem, o nosso desafio. Primeiro, nós temos que manter a unidade do PT. Segundo, nós temos que fazer a unidade da esquerda em São Paulo. Porque aqui vai ter um candidato que é o atual prefeito, Bruno Covas, e vai ter um candidato da direita, apoiado pelo Bolsonaro, que também é forte na cidade. Então, se nós não tivermos uma unidade na esquerda, por exemplo, sair aqui candidato Boulos pelo PSOL, sair o Márcio França pelo PSB, a Marta Suplicy pelo Solidariedade, se saírem vários candidatos, é muito provável que a gente não consiga chegar no segundo turno. Então, nós só precisamos da unidade do PT como da unidade da esquerda. E é por isso que a gente defende uma escolha ampla, onde todos os filiados possam votar e escolher quem é o melhor candidato. Então, essa é a nossa luta aqui. Nós vamos continuar batalhando por isso. Dos sete candidatos, cinco querem manter esse sistema de prévias, que sou eu, o Paulo Teixeira, o Padilha, o Suplicy e o Nabil Bonduque. Cinco candidatos que querem que a prévia seja aberta a todos os filiados. Essa é a luta. Eu torço para que aí, em São Paulo, vocês consigam ter um consenso para encaminhar. E eu tenho uma posição política, inclusive repercutir na tribuna da Assembleia Legislativa da Bahia, o nosso apoio do PT de todas as lutas, a sua pré-candidatura. Porque nós entendemos, Zaratini, que você é um companheiro que tem uma luta, tem uma trajetória política, tem um respaldo, tem um conhecimento da cidade de São Paulo. Você tem todas as condições de ser um excelente candidato pelo nosso partido. Além do que, você é uma cara da renovação do PT. E a gente precisa ter outras caras para mostrar ao partido que nós somos um partido diverso e que tem muitas lideranças preparadas e com condições de ser pré-candidato a prefeito e de liderar o nosso partido. E eu fiz isso e faço com muito orgulho e digo isso aqui publicamente, o nosso apoio. E a nossa turma aí do PT de todas as lutas com certeza vai lhe apoiar e vai votar na sua pré-candidatura. Aqui na Bahia, em Salvador, nós conseguimos uma unidade dentro do PT estadual. Não foi uma tarefa fácil, teve muitas reuniões. Nós estávamos caminhando também na possibilidade de ter uma prévia. Depois nós construímos um consenso de ter um congresso ou encontro municipal com 400 delegados, tudo acordado com todas as forças. Mas aí veio o corona, veio essa série de dificuldades e coletivamente de consenso. Isso que é importante aqui na Bahia, nós construímos um consenso. Nós decidimos deliberar essa escolha através de uma reunião do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. E desse Diretório foi escolhida a nossa pré-candidata, Major Denise, também uma outra cara, uma cara da mulher negra, da periferia, e que vai ter a responsabilidade de defender o nosso projeto político aqui da Bahia, que é encabeçado pelo governador Rui Costa, pelo ex-governador Jacques Wagner, hoje nosso senador, e o projeto nacional liderado pelo nosso presidente Lula. Então nós vamos ter uma mulher negra de luta, da periferia, com a cara de Salvador, porque nós precisamos em Salvador de cuidar das pessoas e é exatamente isso que é esse sentimento que a gente vê na sua liderança aí em São Paulo, que é uma cidade tão grande, tão diversa, mas que a gente precisa de ter um prefeito que cuide das pessoas e, com certeza, a gente enxerga na sua liderança essa pessoa. E ficamos aqui na torcida para que o PT aí construa um consenso com a maior rapidez possível, porque, se não for para o consenso, isso é muito ruim para o partido e nós não podemos entrar divididos nessa disputa. Nós temos que ter juízo, nós temos que ter maturidade, porque os nossos adversários, essa turma do atraso, é muito poderosa e eles acham muito bom enquanto a gente fica nessa discussão e de não ter consenso. Então fica aqui a nossa torcida, deputado, para que o PT paulista tenha um juízo, construa um consenso, ouça as minorias e possa dialogar com o conjunto dos nossos filiados. Deputado, eu queria lhe agradecer imensamente, nós já estamos chegando nos finalmentes e passo a palavra a você para fazer suas considerações finais desse nosso dedo de prosa, porque aqui é um dedo de prosa mesmo, porque a turma com muito tempo cansa, então é um dedinho de prosa. Na hora que começa, fica bom, está acabando, mas segunda-feira tem mais outro dedo de prosa, eu faço esse dedo de prosa diariamente aqui na Bahia às 15h30, dialogando com o nosso povo e levando informação relevante para a nossa base. Fique à vontade, deputado, para fazer as suas considerações finais. Eu queria te agradecer, Jaco, essa oportunidade, a gente gosta muito do trabalho de vocês aí na Bahia, um trabalho que, poxa, saiu de uma dificuldade muito grande, já estamos no quarto mandato aí no governo do Estado, um trabalho maravilhoso, reconhecido pela população e que eu tenho certeza vai ter que agora se materializar numa vitória aí na Prefeitura de Salvador. E vamos junto com a Denise, eu não conheço ela pessoalmente, tomara que a gente ainda consiga aí chegar aí antes da campanha, antes da eleição, vamos ver se a gente dá uma chegada aí para conhecer a Denise, para ajudar na campanha, naquilo que a gente puder ajudar. Tá bom? Um grande abraço para você, para todos que nos ouviram aí. Eu que agradeço, muito obrigado, deputado Carlos Aratini. Quero dizer para todo mundo que esse nosso dedo de prosa vai estar disponível no Instagram por 24 horas. Então, quem quiser que não teve a oportunidade de ver agora, pode ir lá no Instagram que vai estar lá e vai ver depois a nossa prosa. muito obrigado pela sua presença. Tamo junto nessa caminhada. Sucesso e boa sorte aí em São Paulo e tamo torcendo aqui para você ser o nosso candidato a prefeito. Abraços! Valeu, Jacó! E aí Obrigado.